Senhor, aqui estou eu, como teu vaso, quebrado, às vezes vacilando, mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor, na tua misericórdia, toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo Pai, para mim, quando eu perdido, e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser Olá meninas, olá meninos, deixa eu me apresentar, eu sou Thelma do ateliê da vovó Thelma Regina e estou aqui passando para mostrar para vocês mais um trabalhinho E aí 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 E aí